Beleza galera, estou fazendo um vídeo de hoje de como fazer manobras no skate de mão Espero que vocês vão gostar desse vídeo São dos meus primeiros vídeos no Youtube Como pra eu fazer as minhas manobras no skate Então vamos começar Primeiro a parada do skate Primeiro você precisa os dedos estão aqui E você força mais esse aqui Aí a gente faz assim Aí depois Segundo Ficar desse jeito Você precisa ficar desse jeito assim Deixá-lo parar aqui E fazendo assim E depois força esse aqui e ele sai Três O flip O flip Você precisa ficar assim de costas E você precisa ficar assim Depois Aí ele vai estar assim Quase no último Quase no último Quer dizer Quase no último É A parar Quer dizer Campeonada pra trás Você precisa só fazer assim Opa Você só precisa fazer assim ó Oh Que coisa Assim ó Aí já vai Meu pai Meu pai ensinou Uma manobra muito fácil Essa aqui Espero que alguém vai dar joinha E ver nesse vídeo Mais um Só uma última vez Pra ver qual é Agora Vocês já vão Aprender a andar Igual eu Agora Hoje é Tá no feriado Segunda-feira Vocês já vão aprender Já Aí Espero que vocês estejam gostado do vídeo Só fazer Só comentar em qualquer lugar Aqui embaixo Inscreva no meu canal E em cima Nessa barra de espaço Adicione favoritos E escreve Quer dizer Comenta ali embaixo Ganha o joinha Não deu o joinha não E foi o mesmo vídeo Muito obrigado Tchau